Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essa linda máscara de proteção. Pra começar, vamos dobrar o tecido e fazer a marcação nele com o nosso notch. Dica pra você economizar. Coloque sua primeira máscara assim, a segunda você vai virando. Porque se você colocar da mesma forma, você vai perder na terceira peça. Como vocês podem ver aí. Então, sempre vai virando que dá tudo certo. Corte todas as peças marcadas. E aquela parte de tecido dobrada, aproveita ela marcando mais. Elástico. Eu tô usando o elástico roliço. Ele é muito bom e super confortável. Sobre a linha. Linha preta pra melhor visualização de vocês. Mas se você tá fazendo uma peça rosa, use linha rosa ou branca. Montagem da peça. Na hora de montar, eu vou juntar duas peças, né? Tecido principal e tecido principal. Eu vou passar uma costurinha ali onde eu tô mostrando. Você vai fazer isso com quatro partezinhas. E aí você já vai ter uma máscara. Uma parte você vai virar. A outra você vai deixar da forma que tá. Porque você vai juntar uma com a outra ali, cobrindo. Cobrindo as duas. Juntando essa parte do meio, sabe? Ligando uma com a outra. Ajeita a peça. Costura com costura. Pra que possa dar um encaixe perfeito. E sua máscara não ficar torta. Aí vira um lajinho do tecido de um lado e outro pro outro. E passe na máquina. Vai ajeitando o tecido conforme você vai passando. Pra não ficar torta a máscara. Agora, passada a costura em cima. Você vai virar a peça. E é a hora da gente conferir, né? Se bateu. E olha como é que ficou perfeita a costura. Se bateu, tá tudo certo. Agora é a hora da gente fazer o pêsseponto. Você vai primeiro pegar essa sobra de tecido que fica do lado de dentro da peça. E vai virar pro lado do forro. E aí você vai passar um pêsseponto em cima dela. Pra ela ficar presinha. E não ficar uma máscara aparecendo no forro, sabe? Você vai ajeitando o tecido. E jogando esse tecido todo pro lado do forro. E vai passar a costura. Bem bonitinha. Ajeitando sempre o tecido. A peça. E no final, né? Claro. Não esqueça do retrocesso. Dá retrocesso que dá tudo certo. Olha como é que o pêsseponto ficou muito lindo. Bem direitinho. Agora a gente vai virar a peça. E vamos costurar a parte de baixo da nossa máscara. Costura com costura novamente. Pra peça não ficar torta. Mas aí você virou o tecido, né? Essa sobra do lado de dentro. Então você tem que virar pro mesmo lado, tá? Senão dá errado. Junta direitinho. Dá retrocesso no início e no final. E aí passada em cima. E embaixo, é hora de você virar a peça. Vira a peça. Coloca os dois dedos dentro da peça. E prende lá no finalzinho. E puxa. Que aí ela já vem todinha. E você não vai ter tanto trabalho. Vai ajeitando se achando aí, né? E agora você talvez pergunta. Mas qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo da minha máscara? Eu não tô entendendo nada aqui. O lado esquerdo da sua máquina, o lado de dentro, é o lado que tem esses pêssepontos aí. Pronto. Tá ajeitadinha. Agora é a hora da gente ajeitar ela pra passar um pêsseponto na parte de baixo. Justamente pro forro não ficar subindo, sabe? Ficar aquela coisa feia. Passa o pêssepontozinho bem bonitinho. E pronto. Nossa máscara já está pronta pra colocar o elástico. Pra parte do elástico, você vai pegar as lateralsinha dela e vai virar um sentimento pra dentro pra fazer a parte do elástico embutida. Você vai pegar o elástico que eu tô usando é de 18cm e você vai colocar ele por dentro. Colocando ele dentro, você leva pra máquina, dá o retrocesso, ajeita o tecido e coloca a outra parte do elástico na outra pontinha. E aí termina a sua costura. E dá o retrocesso direitinho. E pronto. Coloca também na outra parte, né? Claro. Faça isso do mesmo jeitinho na outra parte e dá o retrocesso. A nossa máscara está pronta. E olha que coisa mais linda que ela ficou. Nossa besta está pronta e eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar o resultado agora pra vocês. Olha. Já é coisa mais linda. Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Esse passo a passo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo dicas de vídeos que vocês querem que eu gravo pra vocês, tá bom? E tá aqui estando de quarentena, tá? Então, ó. Esse foi o meu delinho de máscara. Lembrando que todas as máscaras que eu tô disponibilizando, o molde pra vocês, o passo a passo é esse pra montagem, tá bom? É isso. Então, se proteja, use máscara e proteja também a sua família e quem está à sua volta. E outra, o link. Se vocês não conseguirem acessar o link da máscara aqui embaixo no YouTube, vai no meu Insta pessoal, o Banaira Barbosa. Eu vou deixar o link do molde da máscara lá no meu Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!